Essa é o quarto episódio da segunda temporada de As Aventuras do Pote de Goiabada. E então, o pote de pimenta estava tramando uma bola mortal e chegou lá e falou Eu vou jogar uma bola mortal em vocês, seus safadinhos. Então, o bagulho de dar choque, ele ficou muito bravo e todos estavam cansados e o pimentão ia vencer eles. Então, o bagulho de dar choque foi rapidamente para uma tomada que estava ocupada pela máquina da minha mãe. Então, ele jogou o bagulho fora, engatou a tomada e falou Eu vou te dar um super choque. E ele deu um super choque mesmo, estava muito forte. Só que o bagulho de pimenta, eu vou precisar deixar a câmera aqui para pegar o bagulho. O bagulho de pimenta fez uma super bola gigante de destruir as pessoas. E era uma bola de borracha, então o bagulho de choque não podia fazer nada. Ele falou Oh, o que eu farei? Eu vou ser esmagado. Só que daí ele estava quase sendo esmagado. Quando o bagulho de Gatorade fez assim Espera um pouco Aqui está escrito Gatorade Que é a marca do energético Então, eu posso controlar essa bola E ele fez assim E o bagulho de pimenta explodiu muito, muito, muito E caiu num balde com água e ficou muito chato Porque ele tinha o rótulo de papel e a água destrói o papel Então, eles voltaram para lá e falou Charlie, meu irmão E a bola de basquete disse Não, não, meu nome é Roberto E ela foi embora E todos ficaram meio confusos com essa história Só que daí o pote de energético voltou E eles ficaram conversando muito doidos Só que o pote de goiabada, que é o principal, quase não apareceu Falou Pô, que chato, não gostei muito desse episódio, não Então, pote de goiabada Espere o quinto episódio da segunda temporada de As Aventuras do Pote de Goiabada Putz, é goiabo, não é goiabada Ah, mas agora ficou assim Então, falou, até mais